Chegamos ao dia 24. Priorizo tudo aquilo que me traz qualidade de vida. Isso é ser saudável. Dia bom para todos nós. O ciclo é indicado para percebermos alguns detalhes e bênçãos da vida. Façam-se cada pé de sálvia para você ficar mais determinado. O número é 4, que traz o quê? Boas entrevistas de emprego, organização e força. A cor é amarela. O banho é erva doce. O anjo é o leu viá. Deus auxílio dos pecadores. Horário favorável, das seis às seis e vinte. O salmo é trinta e nove. O cristal é safira. O banho é camomila. Hoje é dia de São Francisco de Sales. Hoje também é celebração de Bisal Mariana, na Índia. Deusa solar. Hoje o número é doze. Harmonize sua casa, tirando tudo o que é quebrado. Joga fora. Decreto. Eu sou aquilo que reflete na minha saúde. Refletir, refletir, refletir sempre. Beijo.